Francis López Lembra você Fico aqui pensando em nós Andei bruçado nos lençóis Dentro da minha cabeça é só você A toalha no banheiro Suas coisas que deixou São lembranças bem difíceis de esquecer Fico olhando o celular Esperando ele tocar Pelo menos pra dizer Que amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo, eu amo, eu amo você A toalha no banheiro, suas coisas que deixou São lembranças bem difíceis de esquecer Encolhando o celular, esperando ele tocar Pelo menos pra dizer que amo você Eu amo, eu amo, eu 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 amo você